Para a substituição do tinteiro da etiquetadora Tovel P6, acione o gatilho. Quando sair essa pecinha, puxe um pouco mais até escutar o instalo. Agora ela está fixa do lado de fora. Ainda tem esse arame que trava o tinteiro dentro da etiquetadora. Você deve puxá-lo também. Use um pedaço de papel para não se sujar e vire a etiquetadora. Pronto, o tinteiro saiu. Para colocar de volta é no mesmo lugar. O arame que fixa o tinteiro deve ser voltado para o lugar também, para travar ele. Depois que o tinteiro está travado pelo arame, você pode voltar a pecinha para dentro. Pronto. Sua etiquetadora já pode ser utilizada. Pronto.